Os Ititas na Bíblia Os Ititas foi um povo indo-europeu que chegou a Anatólia no final do terceiro milênio antes de Cristo e formou o império na região a partir do ano de 1600 antes de Cristo. Quando Atusa foi conquistada, os Ititas existiram por cerca de cinco séculos, período no qual eles se tornaram uma das maiores forças militares da Antiguidade Oriental. Os registros em baixo relevo e relatos da época descreviam os Ititas como homens fortes, de estruturas baixas, com barba e cabelos longos e cerrados, possivelmente usados como proteção para o pescoço. Os cavalos eram venerados como animais nobres. Os encarregados de cuidar dos cavalos assumiam notoriedade na sociedade tita. Os Ititas são contados desse modo entre os cananeus. São descritos geralmente como pessoas que viveram entre os israelitas, mas que tinham seus próprios reis e território, e eram suficientemente poderosos para pôr um exército sírio em fuga segundo o registro bíblico. Os Ititas eram um povo indo-europeu, e sua localização é original e desconhecida dos historiadores, embora existam algumas hipóteses. O que sabemos efetivamente é que eles migraram e se estabeleceram na região de Anatólia, na atual Turquia, no qual no terceiro milênio antes de Cristo, é provável que a chegada desse povo na região tenha acontecido por volta no ano de 2300 antes de Cristo. Eles chegaram à região de Anatólia junto de outros povos índios europeus, e só conseguiram formar um império centralizado a partir de 1650 antes de Cristo, quando o rei Atuzio I liderou as tropas Ititas para conquistar as terras do reino Ati, um povo que, acredita-se, era originário do próprio Anatólia. Quando isso aconteceu, os Ititas reconstruíram Atuza, a antiga capital do Ati, e deram início ao império centralizado, que existiu até por volta de 1200 antes de Cristo. Uma das batalhas mais famosas dos Ititas são a Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh foi travada por volta do ano de 1274 antes de Cristo, entre os egípcios, liderado por Ramsés II, e os Ititas, liderado pelo rei Muvatali. A batalha começou por conta da ânsia egípcia pela conquista de territórios, no entanto, teve a vitória dos Ititas, ainda que alguns historiadores acreditam que não teve um vencedor. Após essa batalha, foi assinado um tratado de paz entre os povos, possivelmente o primeiro tratado internacional de paz. A batalha recebe o nome, uma vez que ela ocorreu próximo à cidade de Kadesh, hoje, atual Síria. Até o final do século XIV, havia pouco registro sobre a história dos Ititas, e as informações disponíveis vinham da Bíblia, e de algumas documentações egípcias. A influência da Bíblia no estudo desse povo é considerável, uma vez que o termo Itita foi retirado desse livro. Atualmente, sabemos que os Ititas chamavam-se a si mesmo de Nesili. No final desse século, arqueólogos conduziam escavações, na época do Império Otomano, na Turquia atualmente, e descobriram as ruínas de Atuza, a capital dos Ititas. Lá foram encontrados, ao longo das escavações, cerca de 10 mil tábuas de arquivos reais do reino Itita. Essas tábuas continuam escritas cuneiformes, na forma como os acadianos faziam, porém a escrita era realizada na própria língua Itita. Os Ititas eram guerreiros, e chegaram a fazer várias batalhas, várias conquistas militares. A principal arma dos Ititas eram os carros de guerra, com capacidade para três guerreiros. Dominaram a região da Babilônia, o Egito, e através da famosa Batalha de Kadesh, foram até a Síria. Chegaram, portanto, a constituir um considerável império, porém, por volta de 1.200 a.C., os Ititas foram dominados pelos Aqueus. Depois do reinado de Murzil II, o reino Itita entrou em decadência. A ascensão dos Assírios está diretamente relacionada com a queda dos Ititas, porque eles foram conquistando o território Itita e prejudicando as rotas comerciais, que eram importantes para a sobrevivência do reino. Além do crescimento assírio, os Ititas ainda tiveram que lidar com ataques frequentes dos povos do mar, de origem desconhecida, e dos Cascas, um povo seminômade. Os Cascas conseguiram invadir as terras Ititas e atacar Atusa, a capital do Império Issaquiala, e incendiá-la também. Isso aconteceu em 1.190 a.C. A partir disso, o Império Itita se fragmentou e vários pequenos reinos foram surgindo. Os Ititas eram a nação pagã. Acreditam que era mais de 2.000 deuses que esse povo cultuava, com bebidas e oferendas. O enfraquecimento dos Ititas ocorreu depois dos reinados de Sipiluliuma, Morsili e Mufatali, e concediu também com o fortalecimento dos assírios na Mesobotâmia. Os Ititas foram gradualmente sendo conquistados por esse povo. Em 1.200 a.C., a cidade de Atusa foi saqueada pelos assírios, e evento marcou o último fim do Império Itita. A partir daí, pouco se tem notícias sobre os Ititas, e eles somem da história. Esta foi a história dos Ititas.